Agora é o momento de comemorar os nossos dois anos aqui pela Rede Brasil de Televisão. E para isso, nós vamos rever uma matéria que foi um grande sucesso com o Sr. Luiz. Ele coleciona miniaturas de ônibus, tem cada relíquia, a matéria está bem legal. Confira! Conheça a história do Luiz, um apaixonado por miniaturas de ônibus. Na verdade, essa miniatura de ônibus, eu venho colecionando ela aproximadamente há uns 28, 30 anos. Começou assim, sem pretensão, de coleção, sabe? Cada coisa que você compra um, adquira o segundo, ganha o terceiro de um amigo, né? E com isso você vai cada vez adquirindo mais, né? E vai gostando e a coisa vai crescendo. Quando você chega, chega num ponto desse aqui de ter mais de 300 miniaturas. Quando surgiu o gosto por miniaturas? Eu desde pequeno, sempre, meu brinquedo sempre foi carrinho, sempre fui apaixonado por carro, de um modo geral, postinho de gasolina. Então, esse sempre foi o meu brinquedo favorito, né? E tanto que eu cheguei, inclusive, a guardar vários carrinhos, né? Quando eu era criança, eu guardei para o meu filho. Depois, quando eu casei, tive meu filho. E ele tem, inclusive, carrinhos guardados até hoje, que está guardando para os futuros filhos dele ainda, que ele ainda não tem, né? Infelizmente, é um robinho muito caro. Mas na média, na média, hoje, custa em torno de 600, 700 reais cada uma. Seu Luiz adverte. Isso aqui é mantido há sete anos. E quando vem alguém, muito raramente vem criança, mas se vem, eu já previno. Olha, entrar, entra, você vai olhar com os olhos. Não pode pôr a mão nisso, de hipótese nenhuma. Ele se sente realizado em limpar as miniaturas. Isso aqui é tão gostoso, todo dia poder chegar no escritório, né? Isso aqui é uma realização, né? Todo dia chegar, poder ver minha viatura. Quando eu tenho meu tempinho para limpar, tirar elas das prateleiras, né? Poder limpar uma por uma, com pincelzinho, com caol, sabe? Com estopim, pegar uma por uma. Inclusive, eu procuro fazer isso de fim de semana. Eu vim de sábado e domingo, que aí não tem telefone, não tem ninguém para me incomodar. Realmente, eu volto lá atrás. Eu me sinto com 10 anos de idade, você entendeu? E a sua realização, Luiz? É de adulto ou de criança? Ah, mas não tem a dúvida. Não tem a dúvida. É sempre. Sempre um adulto criança e uma criança adulta. Não tem a dúvida nenhuma. Isso daí é a maior felicidade. É o momento que você relaxa, sabe? O momento que eu estou com as miniaturas é o momento de relax. É o momento que você esquece tudo, esquece os problemas, né? E volta a ser aquela criança que todo mundo tem dentro de si.